Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo de análise e o melhor, durante esse vídeo você ainda vai ter um palpite 100% gratuito, então assiste ele completo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, mandar para o máximo de amigos que gosta da bola e ativar as notificações. Espero vocês direto no vídeo de análise. Direto na tela agora para a análise do primeiro jogo do dia. Vamos começar com Campeonato Português, Arouca vs Benfica. Arouca até que é um time que está bem no campeonato, está ali no limite para competições europeias, está na sexta colocação, a 4 pontos do Casa Pia e do Sporting de Portugal está a 6 pontos. O Arouca tem números interessantes, marcou em 90% dos seus jogos, over 1,5% em 100% dos seus jogos e over 0,5% HT, ou seja, gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas. Então tem sido um time over. O Benfica é o líder do campeonato, 47 pontos, 7 pontos à frente do segundo colocado que é o Braga e 8 pontos à frente do Porto, que é o seu maior rival aí da última década ou dos últimos anos. Para esse jogo, trabalhar com a vitória do Benfica seria interessante. Lógico, o Benfica, a sequência do Benfica, se você der uma olhadinha na race do Benfica, vitória, vitória, empate, vitória, uma derrota. Já a race do Arouca é um pouco mais instável. Na classificação, como mandante, o Arouca é o sétimo colocado e o Benfica, como visitante, está atrás apenas do Braga. Eu não vou trabalhar com esse Benfica, 1,33, porque ao meu ver essa odd deveria estar no mínimo de 1,40, já que o Arouca está ali brigando por vaga nas competições europeias. Para esse jogo, vou trabalhar over 1,5 gols, que aqui está com a odd de 1,18, mas eu já dei uma olhadinha aqui em algumas casas de apostas, está com quase uma odd de 1,20. Então, é uma odd interessante para fazer aquela múltipla. Diante desses números, o Arouca vem marcando aí 90% dos seus jogos. Essa linha bateu em 100% dos seus jogos, dos últimos 10. Essa mesma linha nos jogos do Benfica bateu em 90% deles. Eu olhei confrontos diretos entre Arouca e Benfica, dos últimos 14 jogos, essa linha bateu em 13 jogos. Aqui, se você der uma olhadinha aqui, os últimos jogos, 4x0, 2x0, 2x0, 2x1, 3x0, pode ver que essa linha vem batendo sempre. Então, é uma linha um pouco mais safe. Vou entrar nesse over 1,5, juntamente com a outra entrada de odd acima, 1,30, para a gente poder fazer aquela nossa entrada de hoje. Beleza? E com isso, a gente finaliza essa análise aí de Arouca e Benfica, campeonato português. E o nosso segundo jogo, que já está na tela, Copa da Alemanha, DFB Pokal. Union Berlin contra Wolfsburg, dois times da Bundesliga, dois times da primeira divisão. Sempre que é Copa, eu coloco aqui, últimos 10 jogos, porque senão fica os dados da Copa, e os dados da Copa são muito curtos, pode-se dizer. Porque são ali, durante uma Copa toda, um time joga seis vezes, sete vezes, se ele chegar até a final. Então, prefiro olhar os últimos 10 jogos. Vamos aqui. Union Berlin, marcou primeiro nas últimas cinco, marcou em 90% dos seus jogos. Over 1,5 nas últimas seis, e pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Wolfsburg, um time que está extremamente over. Marcou nas últimas dez, não perdeu 90% dos seus jogos. Marcou dois ou mais gols em 90% dos seus jogos. Marcou primeiro em oito, teve over no primeiro tempo em 100% dos seus jogos. É um time que está bastante over. Para esse jogo, eu já olhei aqui, a odd do 1,5 está muito interessante. 1,36 para um jogo de dois times alemães, que são times over, é muito interessante para poder entrar. Então, para esse jogo, a minha operação é over 1,5 gols Union Berlin e Wolfsburg. Odd aí de quase 40%. Isso entre times alemães não é algo muito comum. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Para esse jogo, essa é a minha operação, over 1,5 gols Union Berlin versus Wolfsburg. E o palpite de hoje é justamente nesses dois jogos que eu comecei a analisar. O primeiro, o Aroque Benfica, coloquei over 1,5 gols a uma odd de 1,18. E no jogo do Union Berlin versus Wolfsburg, válido pela Copa da Alemanha, também o mercado de over 1,5 gols, só que com a odd de 1,36. Essas duas odds juntas aí na nossa múltipla, deu uma odd de 1,60, que já é interessante para poder fazer a nossa entrada, fazer o nosso palpite. Então, coloquei aqui uma unidade a 1,60, 1.000 para 1.609. Então, essa é a entrada, esse é o palpite dessa nossa terça-feira de futebol. Jogo do Union Berlin, jogo do Benfica. Então, vamos para cima buscar mais esse green. Jogo de número 03 na tela, Copa da Liga Inglesa, Newcastle versus Southampton. Esse já é o jogo de volta. No jogo da ida, o Newcastle venceu o Southampton na casa do Southampton. O Newcastle realmente está jogando muito essa temporada. Inclusive, eu estou na grande esperança dele classificar para a Champions League para ver Cristiano Ronaldo jogar pelo Newcastle. Já falei isso em vídeos anteriores. Depois, você dá uma pesquisadinha aí para entender como é a possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar a próxima Champions pelo Newcastle. Mas vamos aqui. Para esse jogo de Copa da Liga Inglesa, eu sempre coloco aqui os últimos 10 jogos. Newcastle não sofreu gol nas últimas 4 partidas. Ou seja, está clean sheet sem levar gol a 4 partidas. Não perdeu 90% dos seus jogos. Isso para um time que joga Premier League é números de Manchester City. Só para você ter uma noção. Só o Manchester City, nessa atual temporada, um Arsenal, para poder ficar aí sem perder 9 partidas jogando na Inglaterra. Teve menos de 3.5 gols nas últimas 10 partidas. E ambas não marcam nas últimas 4, como eu falei, clean sheet. Já o Southampton, ele é um time que vem levando muitos gols. Ele levou gol em 90% dos seus jogos. Também teve menos de 3.5 gols nas últimas 8 partidas. Porém, do outro lado, ele é um time que tem over 0.5 HT em 80% dos seus jogos. Para esse jogo, o que é que eu vou trabalhar? Você tem aí a opção do mais de 1.5 gols a 1.29. Pode ser interessante, porque o Southampton vai ter que jogar mais aberto, já que já perdeu o jogo de ida. E querendo ou não, vale vaga para a final. Entre Newcastle e Southampton vai enfrentar o vencedor de Manchester United e Nottingham, que acredito que seja muito difícil que não seja o Manchester United nessa final, já que o Manchester meteu 3x0 no Nottingham, na casa do Nottingham. Então, para esse jogo aqui, você tem a opção do mais de 1.5, se você quiser trabalhar aí mais mercado de gols. Agora, para aquela galera aqui que quer ir um pouco mais de back, que gosta de apostar naquela vitória, a opção da vitória do Newcastle também é interessante. Primeiro, o Newcastle é um time superior ao Southampton. Nessa temporada, está comendo a bola. O Southampton vai ter que jogar mais aberto, então vai ficar mais exposto defensivamente durante a partida. E o Newcastle vai jogar ali, vai jogar na boa. Vai jogar tranquilo, tal, administrando a vantagem. 1x0 até deu uma olhada se já tinha disponível mercado de posse de bola para esse jogo, mas ainda não está disponível. Pode ser também uma entrada que eu faça é na posse de bola do Newcastle. Por quê? Newcastle jogando em casa, ganhou o primeiro jogo para o 1x0. Tem uma tendência muito grande de administração desse jogo. É um time que vai procurar ali, tocar a bola, tal, trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Então, a vitória do Newcastle também é interessante. O Newcastle não é o tipo do time que joga retrancado mesmo com a vantagem. Então, a vitória do Newcastle também é um mercado interessante para esse jogo. Beleza? Então, ou mercado de 1,5 gols a 1,29 ou vitória do Newcastle que está a 1,44. E com isso, a gente encerra essa análise do jogo 03 e vamos direto agora para a análise do jogo 04. E para encerrar as análises, vamos de clássico na Itália, Copa da Itália. Jogo entre Inter de Milão contra Atalanta. Esse jogo é jogo único, válido pelas quartas de finais. Ou seja, quem avançar aqui vai para a semifinal e vai ter uma grande chance de título para esta temporada. Já que, provavelmente, a Nápoles, que veio de uma vitória em casa incrível contra a Roma, provavelmente vai ser campeã italiano. Então, assim, eles têm que disputar para poder ser campeã da Copa da Itália. Nós temos aí Inter, Atalanta, Lázio, Juventus, Cermonesi, Roma, Fiorentina e Torino. Aproveita que a Nápoles que está voando está fora da Copa da Itália. Então, é a chance das equipes italianas de levantar uma taça nessa temporada. Para esse jogo, vamos dar uma olhada aqui. A Inter marcou em 80% dos seus jogos, não perdeu 80% dos seus jogos. Do outro lado, nós temos um Atalanta altamente over, um time altamente ofensivo. Marcou nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Porém, levou gol em 80% dos seus jogos. Levou gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Isso é interessante. Concedeu 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Olha que dado interessante. A Atalanta, em 70% dos seus jogos, marcou 2 gols, mas também em 70% dos seus jogos, levou 2 gols. Eu não tenho como, num jogo desse, fugir do mercado de gols. A odd aqui para a vitória, até é tentadora a odd da vitória da Inter, já que joga em casa, jogo único. Mas a Inter tem dado umas vaciladas aí, recentemente. Inclusive, vem de uma derrota em casa para o Empoli pela Série A. Para esse jogo, vou trabalhar mercado de over 2.5 gols a uma odd de 1.70. É interessante para aquela entrada seca. Não queira pegar essa entrada da Inter e misturar com outra para buscar uma odd de 2, 3, 4 vezes. Porque aí você vai estar errando. E esse é um dos erros mais comuns da galera que entra no mercado de apostas. Quer buscar aquele resultado maior de toda forma, a todo custo. Então assim, entrada de mais de 2.5 gols, 1.70. A odd está super interessante. Pode ver aqui que a Atalanta é super over. A Inter jogando em casa tem grande chance também de marcar gol. Então, a minha entrada para esse último jogo de análise é mais de 2.5 gols, Inter e Atalanta. E assim, nós encerramos mais um vídeo de análise. Compartilhei mais uma vez aquele palpite gratuito que estamos com nível altíssimo de assertividade. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar os seus comentários que eu estou acompanhando todos os feedbacks. Espero vocês nos próximos vídeos. E até a próxima. E aí 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 E aí